e salve salve família bem-vindos para mais um vídeo do canal David Gamer na área com vocês no vídeo de hoje estamos aqui para conferir galera mais um lançamento aí na Google Play galera é isso mesmo mais um lançamento global mais um game que saiu na Google é um game que eu achei interessante tá galera tô falando do game Ninja Arashi 2 para quem jogou um sabe que é um game super divertido de plataforma em 2D com bastante desafio de samurai de matar alguns inimigos pelo caminho resolver alguns enigmas pular por alguns obstáculos enfim o game bem divertido e a sua segunda versão acabou de sair nós vamos conferir no vídeo de hoje o game saiu a pouquíssimos dias se não me engano a 22 ou 23 de dezembro e hoje a gente vai estar conferindo uma gameplay do game para estar tirando as nossas primeiras impressões beleza só peço a vocês para estar deixando o like é importante demais se inscrever no canal fazer parte da nossa família que está crescendo e é isso dito isso vamos ao que interessa estamos aqui no menu inicial do game nós temos ali algumas opções é o modo história que eu não iniciei temos ali as que os artefatos challenge e shopping são coisas que têm disponíveis no game então clicar no modo história para a gente tá iniciando a primeira fase né o primeiro ato nós temos ali ó o primeiro ato da da história ali a gente poder tá iniciando ali ó o segundo tá desbloqueado terceiro também então vamos clicar no primeiro e vamos entrar já tá jogando para estar conhecendo a primeira versão do game já tem bastante tempo que saiu tá gente demorou para sair a continuação e fiz muito sucesso para alguém realmente muito da hora alguém me começou beleza começou assim por enquanto só tem a pressão de correr para frente para trás tá com os gráficos agora um pouco mais coloridos né galera ele tinha um tom um pouco mais sombreado né um pouco mais dark agora tá vindo com as cores tirando a o personagem que ainda tá bem escuro ó ali a bp games né apresenta então mas tá iniciando alguém ele tá com mais cores mais vivas apareceu a opção que do meu lado direito do pulo ó continua com os pulos bem rápidos e alto né galera se tá cair aqui mesmo beleza apareceu primeiro primeira opção de atacar que são ali as estrelinhas ali dos ninjas mesmo ali dos samurais ali ó começou desafios a gente cair a gente morre é um game que é bem desafiador cara bem mesmo tem que saber a hora porque senão a gente pode morrer já foi para correr o cara eu joguei muito ninja araxi velho de boa muito o opa opa e aí tem que ir para correr eita velho vamos lá por enquanto a gente morreu uma vezinha ali mas faz parte e aqui a gente pode dar uma rolada legal eu não sei se tinha isso aqui deu um tempo né é a gente ó tá vendo agora tem um tempo que eu tá usando ela tem que ser na hora certa e para algum tipo de coisas especificamente e uma outras que o liberado ali eu não sei o que eu vou deixar agora apareceu é uma nova habilidade nem deu tempo de texto beleza o primeiro ato foi bem simplesinho bem fácil mas a jogabilidade tá bem legal nós podemos a restart e para o menu ou podemos tá passando a fase algum anúncio Zinho ali eu pulei por isso tem esse corte agora vamos ver que que é isso e a morrer é uma fumaça é a fumaça que ele aparece desaparece atrás do inimigo e não é útil na hora certa é útil começou os desafios ó olha olha a hora ali tá vendo aquela serrinha ali ó saber a hora de pular ali senão complicado em acendeu ali ali um espeque de check de checkpoint pegar a estrelinha como não o cara tá muito bonito os gráficos do game ele tá mistura ali da daquela tela escura assim como é o personagem só que assim e tem tá mais colorido e mais cores olha os espinhos ali bem azul ali tal tem uma amarela nesse preto esse preto aqui tá mas o outro era praticamente todo dark se você não jogou um livro um eu votar eu vou deixar o link do mundo aqui para você estar eu vou deixar o link do um aqui e ver também que game incrível e conforme a gente vai passando as fases ele tem por características é bem desafiador e esse aqui já começa a segunda fase já é que assim qualquer errosinho aqui ó vou pegar a estrelinha morre morri é fatal a gente morre então assim ele é bem desafiador um game que a gente normalmente tá ligado o tempo inteiro para não cometer erros cara senão a gente morre valeu pelo mas a estrelinha eu peguei vamos voltar agora acender mais um checkpoint pegar todos os sites que tiver né cara ó ele também tem sistema de digamos assim de elevadores assim de andares andares a gente vai lá pega coisa no local aqui eu posso completar a missão mas eu tenho coisas para estar fazendo aqui eu acho né ah não não já completei bom eu tenho mais um estágio depois eu vou dar uma olhadinha lá no shopping lá nas coisas lá mas vamos lá o game possui alguns anúncios tá galera toda vez que a gente tá completando um estágio a gente tá indo para o outro rola um anúncio não é que fala que é obrigatório para a gente tá desbloqueando outro nível não ele tá começando sozinho os anúncio vamos lá olha esse nível aqui mano isso que é dificuldade isso que é dificuldade ué 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 caramba quando eu ia aparecer atrás dele droga porque eu tô conseguindo aparecer atrás dele velho e aí 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 restart e isso é tua missão toda não é começa a ficar desafiador a gente tem só um dos ou duas vidas só e aí é complicado ali pra cima não dá pra ir e aí e aí e aí e aí morri de novo velho eu vou deixar esse cara pra lá velho e aí e aí olha que maneiro quando aparece aquilo ali pra gente quebrar a parede e pegar umas estrelinhas cara ó cara é muito é muito é muito cheio de coisinhas pra gente fazer e se demole é morte nossa esqueci que tinha aquelas serras ali poxa mano onde eu voltei velho é bom que a gente olha aqui ah mentira como é que eu vou pegar aquela estrela ali velho pô quase que eu pego ela hein mas tá bom deixa ela pra lá droga mano o cara tá defendendo velho agora no inicial eu no modo história eu vocês viram lá o desafio do game eu vou mostrar aqui as skills ó fazendo upgrades desbloqueando outras ó aqui eu ainda não tenho ó aqui a gente pode tá fazendo upgrades ó já pulamos fizemos upgrade aqui na espada né parte ofensiva mobilidade que a parte da nossa movimentação aqui a parte de digamos não sei que é uma relação a tempo ainda não dá pra entender o que que é aqui creio eu que seja a endurance é a parte do hp da gente né parte da gente da resistência a utility alguma coisa né de utilidade mas tá bem já na frente já bem bem no final ali então são os upgrades a disponíveis no shop são coisas que a gente pode comprar por enquanto que só tem coisas pagas opa sem querer eu entrei ali não tem nada gratuito ó a gente equipara com esse tronco aqui aqui são aquelas espécies de disfarce que a gente tem a gente vira tronco essas coisas aqui tem algumas coisas com com dinheiro do game 4 mil dessas moedinhas aqui mas a gente tem bem poucas certo challenges são missões que ainda não estão liberadas e artefatos ó tá falando ali tá em inglês o game 4,99 é pago algumas coisas ali e uma de história ali normal galera eu vou falar um pouquinho sobre as minhas impressões do game eu curti o game eu achei o game interessante porém o game possui bastante anúncios tá gente tem um game que tá com bastante anúncios não sei se vai vir atualização ou vou tirar isso não mas tem bastante anúncio após cada morte após cada estágio tem sempre um anúncio pra tá continuando eu não gostei muito disso acho que tinha que ser mais moderado e a parte da loja também tem muitas coisas muito poucas coisas culpráveis ou fácil de adquirir com o dinheiro do game né a própria moeda mas com coisas pagas então ele mostra ser um game realmente com bastante microtransações vai estar conseguindo algumas coisas até importantes do game então já fiquem ligados nisso aí também e mediante esse monte de anúncio aí o sistema de upgrades é interessante também mas pelo que eu tô vendo também a gente vai ter muita dificuldade pra tá fazendo upgrades para tá adquirindo né as coisas necessárias pra tá fazendo os upgrades né então são coisas a se reverem também quanto a gameplay o game se manteve um game bem desafiador tá se mantendo um game bem desafiador como o seu primeiro não muda e isso eu acho muito bom que foi isso que realmente deixou o game fez o game ser conhecido por ele ser realmente um game desafiador não ser um game fácil e aí jogadores realmente querem realmente jogar uma dificuldadezinha bem relativamente legal e isso manteve os gráficos também ainda melhoraram tá mais bonito em alguns pontos tá numa divisão entre dark e pontos coloridos ficou muito bonito isso graficamente a mobilidade também os pools dos jogadores tá muito simples bem legal o sistema de skills também então assim quanto a gameplay jogabilidade gráfico tá ok show de bola só mesmo esses pontos aí digamos até mais burocráticos aí né que são coisas relacionadas compráveis a facilidade ou não de fazer upgrades enfim apenas essas coisas mesmo que estão deixando um pouco a desejar mas fora isso mesma qualidade sempre mesma dificuldade muito legal e na hora que eu tô apenas aqui no terceiro estágio já tô sentindo a dificuldade que é o game mano quase que eu passo velho e eu já tô sentindo a dificuldade que é o game mas tá bonito até melhorou graficamente né então tá interessante então vale a pena tá conferindo galera lançamento bastante anúncio se você realmente não gostar muito aí tem que ficar pulando anúncio enfim tem muito anúncio por favor desenvolvedores mudem isso aí porque é um belo game e é isso gente o game está em inglês não dá pra jogar de boa curtir gamezinho plataforma em 2D interessante desafiador realmente você vai precisar ser bem hardcore para estar conseguindo passeio de fase isso é muito bom dá um hype legal na gente e é isso galera tirando os pontos negativos que eu já falei mas podem ser corrigidos o game graficamente com o gameplay tá lindo tá show de bola beleza espero que vocês tenham gostado fiquem com Deus até o próximo vídeo fui galera tchau